Eu sou Maurício de Sousa, chamado o pai da Turma da Mônica. Todos os personagens são meus filhos. Ninguém gosta de um filho mais que o outro. Eu nasci numa casa cheia de livros. Papai era poeta, era artista também, mamãe era poetisa. Para criar os primeiros personagens eu puxei o Maurício Criança, o meu cachorrinho e mais um outro personagem que era parente. Eu fiquei tão interessado na leitura, eu ficava viciado, que eu, nos meus 12, 13, 14 anos, eu lia um livro por dia. Durante 40 anos eu queria fazer livro e não podia porque o meu contrato não permitia. A literatura, ou a leitura, me ensinou tudo o que eu precisava para depois criar histórias e quadrinhos. As crianças estavam perguntando agora há pouco para mim, por que o Cebolinha tem sapato e a Mônica não? Eu não queria fazer uma história para adulto. Eu queria fazer uma história que todo mundo lesse, inclusive as crianças. Os meus personagens lidam com as diferenças da mesma maneira que todas as crianças que têm. Mas eu não sou de desistir. Eu sou de fazer uma coisa, olhar para adiante e facilitar a minha vida para continuar fazendo aquilo que eu gosto. Eu gostaria de começar, Maurício, fazendo uma pergunta um pouquinho difícil, mas vamos começar pelo princípio, pela pergunta difícil. Você já ouviu alguma vez na vida uma frase que muitos escritores já ouviram ao mandarem originais para as editoras? Que é aquela clássica dita assim, esse negócio de ser desenhista não vai dar pano para a manga, não? Foi mais ou menos assim. Quando eu cheguei na Folha de São Paulo, no jornal, para procurar o chefe de arte do departamento de arte do jornal, era um grande desenhista famoso, trabalhava na revista Cruzeiro, que era a revista mais importante do Brasil. E eu levei meus desenhos debaixo do braço, minhas pastinhas, e fui mostrar para ele. Ele me recebeu na porta, de pé, com evidente má vontade. Mas, eu, na minha ingenuidade, na minha inocência, candura de 17 anos, eu não reparei. Ele pegou meus desenhos, olhou, veja bem, desenhos que eu tinha caprichado, desenhado nos últimos tempos, antes de ir lá no jornal, mostrei para todo mundo, meu pai, minha mãe, minha madrinha, minha avó, minha namoradinha, meus colegas, e todo mundo achou que estava bom, estava bonito, legal, bacana. Daí ele pegou esses desenhos, que todo mundo tinha achado bonitinho, e falou, desista, rapaz, desista, desenho não dá futuro para ninguém, não dá dinheiro, vai fazer outra coisa na vida. fechou a pasta, virou as costas, e entrou na sala. E se você tinha ido à Folha de São Paulo para tentar o emprego? Tinha ido para a Folha para tentar o emprego de desenhista, e, logicamente, depois dessa, o mundo, o chão fugiu dos meus pés, sumiu, deu um embalalhamento na cabeça, eu falei, alguma coisa está errada, tudo que fizeram, falaram até agora, estava torto, errado, o que estou fazendo aqui? Saí da sala dele, e me encaminhei à redação da Folha, que era a sala do lado, devia estar com uma cara de candidato a suicídio, ou qualquer coisa assim. Saí me arrastando pela redação, daí passei perto de um jornalista chamado Mário Cartacho, senhor de idade já, ele viu minha cara, deve ter visto minha cara, ele falou, o que houve, menino? Eu tinha 17 anos, movinho, daí cheguei para ele, e choraminguei o que tinha acontecido, balbuciei, ele falou, deixa eu ver esses desenhos aqui, eu olhou, ah, você desenha, você desenha bem, mas a sua pasta que você trouxe aqui, você pegou seus desenhos, recortou com tesoura, você não fez um trabalho bonito, não pegou um passe-partout, papel de seda, fez uma pasta mais chique, mais sofisticada, esse pessoal gosta luxo, depois que eles vão ver o seu desenho, mas eu continuava inconformado, daí ele olhou para mim e falou, faz o seguinte, pelo visto você está precisando trabalhar, ganhar um dinheirinho, eu tenho uma vaga aqui, na sessão de copydesk, é a pessoa que faz a revisão do texto dos repórteres, o repórter chega correndo na redação, escreve de qualquer maneira, e passa muita bobagem lá no texto, e eu então teria que corrigir, eu já tinha feito um papel que eu mandei para o jornal, eu estava com ele ali, e o Cartacho viu, ele sabia que eu escrevia bem, que eu gostava de escrever, e escrevia bem mesmo, então, consequentemente, eu entendia bem o português também, então ele me convidou para ser copydesk, que seria revisor do texto, do texto, do texto dos repórteres, bem, não pagava bem, era meio dia só, mas eu entraria no jornal, que é o que eu queria, ele falou, você entra aqui, enquanto isso, aperfeiçoa seus trabalhos, seus desenhos, treina bastante, você vai fazer amizade com os chefes de redação, com os diretores do jornal, então, quando você voltar com o seu desenho melhorado, aperfeiçoado, você vai falar com alguns amigos seus, não estranhos, pessoa que já tomou um cafezinho com você na cantina, uma cervejinha na esquina, então, não vai ser estranho, você topa? Lógico que eu topava, topei, e entrei para fazer esse trabalho na redação. Alguns dias depois, o mesmo cartacho chegou para mim e falou, olha, abriu uma vaga na reportagem policial, ganha mais, é melhor para você, você escreve bem, eu acho que dá para você tentar isso. Fiz um teste, passei, e entrei na reportagem policial, nunca tinha pensado em fazer reportagem policial, mesmo porque eu tinha um problema sério, eu sabia que eu ia enfrentar ali, se eu visse sangue, eu desmaiava, eu tinha vertigem, caia para trás, e o repórter policial tem que estar acostumado a ver tudo, ver de tudo. Eu entrei na reportagem policial meio assanhado com a possibilidade de virar um super-herói. Eu lia muito o Gibi, acompanhava o Dick Tracy e outros personagens que eram detetives e eu já me via detetive, fazendo investigações, atrasa a polícia, fazendo furos de reportagens. Na minha idade, isso era uma aventura. Eu entrei na reportagem, comecei a escrever lá as minhas matérias, ali levei um susto. Eu escrevia bem, lia muito, eu lia muito, mas, eu não sabia que na reportagem, eu não podia usar muita coisa que eu tinha aprendido a duras penas nos meus anos de escola. Eu não podia escrever nada denotando uma emoção ou falando do que eu achava de alguma coisa. Eu tinha que ser direto, objetivo, enxuto. Eu não podia, era só responder as perguntinhas. O que, onde, como, por que, quando. eu me magoei muito com isso, eu precisava jogar fora tudo o que eu tinha aprendido de português, de essa de caroz, machado de Assis, e escrever justinho o que acontecia, mas era o jeito. Mal sabia que isso ia me preparar para, no futuro, no futuro daquela época, eu escrever os balões da história em quadrinhos do tamanho adequado, não fazer uma literatura dentro do balão. Eu ia escrever enxutinho, como a reportagem exige. Se eu não tivesse passado pela reportagem, talvez eu fosse desenhista de histórias em quadrinhos, mas não escritor de histórias em quadrinhos. Então, acidentalmente, isso me ajudou para chutar os meus portugueses clássicos. como é que foi depois disso? Repórter policial. Eu entrei acidentalmente na reportagem policial, mas eu gostei. Na minha idade, 17, 17, 18 anos, entro em um jornal grande para fazer reportagem, à minha disposição. Tem um fotógrafo, tem um motorista, um jeep para eu fazer investigações, acompanhar a polícia, às vezes fazer investigações paralelas à polícia. Às vezes, furava a polícia, ganhava prêmio de reportagem e tudo mais. e foi indo muito bem, até que começou uma situação política no edifício no Brasil, passeatas, agitação política e tudo mais, e eu comecei a pensar que não era bem aquilo, porque estava ficando perigoso. A polícia corria atrás dos manifestantes, naquele tempo, com o cavalo montado, na cavalaria, com a maioneta desembanhada. Isso quando? Foi 58, 57. E, ao mesmo tempo, vinham os carros que eles chamavam burkutu, esguichando água colorida com anilina e quem eles molhavam e ficava colorido era preso depois. Sabia o que estava ali no burburinho. Eu não fui preso por sorte. No meio disso tudo, cavalo caindo, eu pegando os truques que os manifestantes usavam lá para derrubar os cavalos, jogava o rolha no chão, o cavalo pisa na rolha, se desequilibra, vai embora e o soldado vai junto. Então, fui aprendendo essas coisas todas que não me serviam para nada, mas, de qualquer maneira, assustavam um pouco. Daí, eu falei, não, não é para isso. eu vim aqui para desenhar, eu quero fazer o que eu gosto de fazer, eu não quero fugir da polícia, está ficando perigoso, eu vou voltar. Eu fui para casa, sumi da redação uma semana e desenhei a minha primeira historinha em quadrinhos, que era a história do Bidu e Franjinha. Eu tive que procurar um menino na historinha que era mais ou menos como eu era fazia poucos anos. E o Bidu era um cachorrinho que eu tinha quando era criança e que eu tinha minhas aventuras com ele. Depois do almoço eu saía passear com ele, ia pelos matos, pelos campos, ia caçar escorpião, subia das árvores, ia roubar goiaba igual o Chico Bento e assim por diante. Então, eu tive uma vida muito parecida com o Chico Bento quando eu era garoto e, ao mesmo tempo, eu estava naquele momento revivendo na história do Bidu e do Franjinha as minhas aventuras da infância. E, por causa disso, provavelmente, as historinhas eram muito críveis, o pessoal sentia que estava lendo historinha vivida, uma história que passava uma emoção sentida mesmo. Bem, fiquei uma semana em casa desenhando historinha, voltei para a redação, mostrei a história para os meus chefes de redação. Aí você colocou aquele papel em cima bonitinho que eles mandaram colocar? Não precisava. Aqueles eram meus amigos agora. Eu pulei essa parte. Daí aconteceu o que o velho cartacho tinha profetizado. Eu mostrei para colegas, amigos, conhecidos, que, provavelmente, como amigos, queriam ajudar o jovem que estava querendo abrir um negócio novo, uma atividade nova na vida. Aceitaram a primeira história minha, falei, aceitaram? Vamos publicar? Vamos pagar? Vamos. Então, minha demissão de repórter está aqui, virei desenhista a partir de agora. E, a partir dali, comecei a desenhar as tirinhas de jornal e, daí, outras histórias, outros personagens. Acontece, tem acontecido várias vezes, eu tenho anotado, anotando, porque eu quero mandar para o pessoal estudar, da criança com autismo se identificar com um personagem, assume a identidade dos personagens e começa a se comunicar como o personagem. Então, eu já vi, eu fui visitado por um menino de chapéu de palha, roupinha igual ao do Chico Bento, ele era o Chico Bento. Desde cedo, comecei a rabiscar, queria desenhar e fui ajudado por um gibi antigo, velho, que encontrei na rua. Não foi meu pai que deu o primeiro. Encontrei na rua um gibi velho, sem capa, sem nada, olhei aquilo, fiquei maravilhado. Falei, meu Deus, levei para casa, pedi para minha mãe ler para minhas historinhas. Ela leu algumas histórias, e eu pedi mais e pedi mais, e ela falou, não vai dar, você vai ter que aprender a ler sozinho, porque não dá para eu ficar o dia todo lendo para você. Tem outra coisa para fazer. E ela me ensinou em três meses, mais ou menos, eu queria tanto ler que eu aprendi a ler em três, quatro meses. E comecei a ler meus primeiros gibis. Desde aquele momento, eu imaginei que eu podia desenhar, que eu podia escrever historinhas. Eu via que havia aquilo, eu poderia fazer também. Você pode contar rapidamente a história da criação dos seus principais personagens? Sim. Para criar os primeiros personagens, eu puxei o Maurício Criança, o meu cachorrinho, e mais um outro personagem que era parente. E depois, os outros personagens. Comecei a desenhar o Midu, o Franginha, o Cebolinha entrou na história do Midu também, Manazinho, Jeremias, Titi, Xaveco, só homem. Só homem. Por quê? Porque eu tirava da minha vivência as histórias. Eu nunca tinha sido mulher, então, eu não sabia como é que mulher pensava. Que referência que eu tinha, não é? Alguém na relação me chamou a atenção. Maurício, galera, misógina, eu tenho medo de mulher? Por que você não faz mulher na sua história? Eu falei, mesmo, mas como é que eu vou fazer mulher? Como é que mulher pensa? Daí, eu achei uma solução. Eu já estava com três filhas lá em casa, brincando e brigando perto de mim, que eu trabalhava em casa naquele tempo. Eu via a Mariângela, minha primeira filha, toda delicada, bonitinha, brincando com as irmãzinhas novas, mais novas dela. A mais nova, a segunda, era a Mônica. com a brabeza dela, com o coelhinho que existiu realmente. Era um coelho diferente, era um coelho azul, que eu comprei na feira. Era duro, cheio de palha por dentro, bem, uma coisa bem tosca, mas para ela, aquilo foi maravilha, um coelhão maior que ela. E ela arrastando o coelho e às vezes querendo levantar o coelho para bater na irmã. e lá do lado, sempre na cozinha, a Magali comendo uma melancia inteirinha, todo dia. A Magali era uma coisa, era gulosa, comilona, era e é, até hoje. E não engorda. É um truque que ela tem com a natureza que faz dela uma pessoa diferente. Daí eu falei, espera aí, essas meninas que estão aqui, que são mulheres, já tem todo o DNA de uma mulher adulta. Elas reagem como mulheres, desde agora, estou vendo aqui. Então, pulei, puxei da Mariângela, da Mônica, e da Magali, as características que eu conhecia bem para transformar em personagem da história de quadrinhos. E elas vieram com tudo. A Mônica entrou na história, atropelou todo mundo, inclusive a Cebolinha, que era o dono da história, e tomou conta. A Cebolinha, até hoje, está tentando reaver a rua, ou a lua dele. Então, com isso, eu pude criar os personagens femininos, e acho que deu certo porque eu estava retratando mulheres normais, com as características, com as coisas boas e más que as mulheres têm, se é que tem coisa má, mas a Mônica ganhou espaço, nunca mais largou, ficou personagem mais forte, como toda mulher, também, quando eu ganho espaço, desistam homens presentes, ninguém recupera, viu? As crianças estavam perguntando agora há pouco para mim, por que o Cebolinha tem sapato e a Mônica não? Por que o Chico Bento tem dedo no pé e os outros não têm? Nessa época, desenhando as primeiras tiras, Nós estamos falando de que ano? Era 59. 59. Nessa época, desenhando as primeiras tiras, uma tira, deu tempo de desenhar sapatinho e tudo mais nos personagens. Em seguida, comecei a criar outros personagens e fazer mais tiras. E, trabalhando sozinho, sem equipe, eu descobri que eu não tinha tempo de desenhar sapato. Então, os personagens que nasceram a partir dali, nasceram sem sapato e personagens, quando nascem de um jeito, não podem mudar. e quando nascem de outro jeito, também não podem mudar. Então, quem nasceu com o sapato da minha história, está com o sapato até hoje, quem nasceu descalço, está descalço até hoje. Então, a explicação é para muita gente que não entende por que que tem essa diferença. Eu não tinha tempo de desenhar sapato e eu não tinha equipe para me ajudar. Depois que eu fiz a equipe, né? Ela é forte, decidida, tem opinião e é sensível. Uma vez, quando havia um contrato meu com a Sica de uma série de desenhos animados e a Mônica começou a fazer muito sucesso, a Sica fez uma pesquisa com a agência para ver onde é que havia uma identificação da Mônica com as mulheres, quem se parecia com as mulheres. Toda mulher consultada falou que queria ser a Mônica. toda. Então, sem dúvida. Então, eu tenho várias experiências desse tipo de identificação e algumas até interessantes, digas, de estudo. Por exemplo, acontece frequentemente de crianças com autismo se identificarem com um personagem nosso, às vezes, tipo de autismo daquele bem agudo, bem sério, que deixa a criança isolada do mundo, sem falar com ninguém e sem participar de nada. Bem, acontece, tem acontecido várias vezes, eu tenho anotado, anotando, porque eu quero mandar a pessoa estudar, na criança com autismo, se identificar com um personagem, assume a identidade dos personagens e começa e começa a se comunicar como o personagem. Então, eu já vi, eu fui visitado por um menino de chapéu de palha, roupinha igual ao Chico Bento, ele era o Chico Bento, ele queria ser chamado de Chico Bento, falava como se fosse o Chico Bento, caipirense, e, a partir dali, igual aquele Chico Bento que está lá, a partir dali, ele começou a se comunicar com a família, com o mundo. Isso tem acontecido muito, tem uma menina da favela da Rocinha, que ela se identificou com a Mônica e virou a Mônica. Outro é o Cascão. Depois de algum tempo, eles vão se desassociando do personagem e passam a, estão acostumados já com a comunicação e passam a ter uma vida normal. Então, a turma da Mônica está curando estados mais agudos de autismo. É um fenômeno maravilhoso que a gente pode provocar. Estão estudando aí, mandei esse material para alguns especialistas, estão estudando, provavelmente vão escrever um livro sobre isso. São as mágicas que a gente pode fazer com a história em quadrinho. Continuando com essas mágicas, quando você chegou aqui, o Jonathan, que trabalha com a gente, fez uma pergunta muito interessante, fez uma observação que o sobrinho dele em Viena está aprendendo português lá em Viena com os seus quadrinhos, com suas histórias em quadrinhos. Qual que foi a contribuição, na sua opinião, da Mônica na educação, na alfabetização das crianças ao longo desses tantos anos de trabalho? quem aprendeu a ler com a turma da Mônica aqui? Levanta a mão. Isso acontece em todas as reuniões que eu faço. Provavelmente a revista da Mônica é a mais poderosa, mais forte cartilha não oficial e a alfabetização do país. E isso vale para o resto do mundo. Muitas escolas, universidades estrangeiras pegam as nossas revistas para ensinar português, no Japão, na Alemanha, na Rússia. Então, o fato de nós termos nas historinhas histórias muito simples, são facilmente entendidas, um português também bem coloquial. O português que vocês falam em casa não é nada mais sofisticado. Às vezes, quando eu escrevia história, hoje tem uma equipe escrevendo. Eu escrevia, eu lia o que eu escrevia e ia tirando expressões, palavras um pouco mais difíceis, mais sofisticadas para que a leitura seja mais livre e sem obstáculo possível. Criamos um sistema de alfabetização diferente. Há uns cinco anos atrás, seis anos atrás, isso foi detectado pelo governo da China que contratou a Turma Ana Mônica para uma série de cursos de alfabetização em mandarim na China. Pois é, você conseguiu desenvolver uma linguagem universal. E aí vamos parar só na linguagem. Como é que você chegou a essa linguagem tão simples que se transformou em universal? Eu não cheguei. Ela chegou até mim no papo com minhas crianças. Você se comunica com seus filhos da maneira mais direta, objetiva, sem muita firula e com isso você cria uma linguagem que você pode traduzir para qualquer lugar. é só seguir dessa maneira e vai embora. Nas minhas histórias às vezes entra um personagem que fala um pouquinho mais difícil. Então, ele precisa falar daquela maneira para que haja uma realidade, um realismo. Mas, normalmente, como os personagens, a maioria dos personagens fortes são crianças, nenhuma criança fala enrolado, fala difícil. Então, com isso, nós não descobrimos. A gente topou uma maneira de comunicação, uma forma de comunicação que todo mundo entende. Hoje, eu digo para os meus roteiristas, são 23, 24 atualmente, para que eles tentem viver, vivenciar, estar sempre, sentindo por perto de crianças e se eles têm dúvida se o português ou a linguagem que eles estão usando ali vai funcionar, eles procuraram crianças de 14 anos. A linguagem universal hoje é da criança, do menino, menina, de 14 anos. Bem informado, que já entrou na internet, já está lendo, tem uma boa escola. Se você usar essa linguagem, você vai falar para o mundo. se você subir mais um pouquinho, você já deixa de lado certas camadas da população que ou são mais sofisticadas ou não entendem bem uma coisa mais simples, mais direta. Nos meus cinquenta e tantos anos de história, eu li tudo de história de quadrinhos. Eu vi todas as histórias que deram certo ou não deram certo. Eu conheci os maiores autores de histórias de quadrinhos do mundo. Eu vi onde é que não funcionava, onde é que funcionava. Eu vi o problema seríssimo das versões ou traduções das histórias nos diversos países. Desastres que houve quando a tradução era esquisita, não obedecia essa regrinha básica de se falar como se fala na realidade. Por exemplo, o Asterix, quando entrou no Japão, teve uma tradução muito ruim, muito fora da realidade japonesa. foi um fracasso, tiveram que tirar do ar, recolher tudo, paralisar o Asterix no Japão durante 20 anos até apagarem o estrago, o tempo apagar o estrago que tinha sido feito, agora voltou. Está voltando com os cuidados devidos. quem quer inventar coisa que não é natural na comunicação não dá certo. Vai enfrentar problemas e pode procurar outra coisa na vida. Os japoneses adoram personagens de olhos grandes. Reparem os personagens de sucesso no Japão. Os meus personagens já nasceram de olhos, olhos grandes. Então, o que seja, tanto que o primeiro personagem meu entrar no Japão de sucesso e vai entrar de novo agora em outra fase é Horácio. que é a minha pressurada de olho de pires. Depois dos gibis vieram os livros. Alguns livros, os primeiros livros que me deram o primeiro livro que eu tive e que eu me lembro era o livro do Disney. Era o livro do Mickey. Mickey, o caçador de gigantes. Livro bonito da editora Melhoramentos, colorido. Achei lindo, mas daí eu queria mais. Era muito guloso, sequioso, queria mais livro, mais material de desenho, mais papel. e depois que eu passei a gostar também de livros, vieram mais livros. Até que na escola já eu descobri Monteiro Lobato e comecei a ler tudo de Monteiro Lobato. Toda obra. Eu decorava, sabia decorar. Até os últimos livros deles que eram mais sofisticados sobre a mitologia grega, eu decorei. Não só decorei, como fiquei mais interessado ainda em mergulhar na informação que o livro tinha, que a literatura tinha. Eu ficava angustiado se eu não pudesse no decorrer de 24 horas terminar o livro do começo ao fim. Eu me lembro que uma vez eu peguei o livro Covardes, que é um tijolo desse tamanho, e eu resolvi ler num dia. Comecei de manhã, cheguei na escola, comecei a ler e durante o dia li e eu fui para a noite lendo. Entrei pela madrugada lendo, mais ou menos três horas da manhã para conseguir terminar o livro. Maurício, fala para a gente como é que foi, digamos, a profissionalização da Mônica do ponto de vista do empreendedorismo. Como é que você formou, qual foi o primeiro momento que você descobriu que isso deveria se transformar numa empresa como é hoje, uma indústria, uma coisa tão profissional como é a turma da Mônica hoje? Mais uma vez, eu não inventei nada. Tudo que eu estou fazendo hoje, e nós temos centenas, milhares de produtos, inclusive, de formas de utilizar o nosso material, os americanos já faziam faz 100 anos. Só que não adianta você copiar o americano, ou copiar o inglês, ou copiar o japonês. Adianta você fazer o que eles fazem à nossa maneira, guardar as proporções à nossa maneira. Quando eu comecei a distribuir as tirinhas do jornal, eu tinha que distribuir de maneira muito tosca. Não dava para eu mandar cópias para os jornais, o Brasil é muito grande. eu tinha que levar clichês em uma malinha de couro, pegava o ônibus, porque eu não tinha carro, e andava pelo Brasil inteiro, igual o cachê do viajante, levando jornal para o jornal aquele material, os clichês pesados para o diabo. Eu acho que sou omburudo por causa disso, porque eu carregava aquele negócio pesado, mas era o jeito de fazer. Não dava para usar o sistema americano, mas dava para copiar a forma de eles distribuírem. A mesma tira que eu publicava em São Paulo, eu fazia o clichê e levava para os jornais, emprestava para eles durante algum tempo no sistema de rodízio, depois de algum tempo eu levava outra parte, tirava aquela primeira parte e levava para outro jornal e assim por diante. Foi uma guerra, foi uma loucura, mas era o que dava para fazer. Hoje não, hoje com internet e tudo mais, as coisas ficam mais fáceis. Mas no nosso tempo era guerra. Mas você falou muito de tirinha de jornal. Quando você decidiu mudar para a plataforma da revista? Quando eu senti que estava com força suficiente. A tirinha de jornal dava certo no início e estava tudo muito bem, mas o meu objetivo em seguida era a revista de banca. Era ali que estava a maior força e até hoje é ainda. Nós temos uma venda mensal de revistas de 2 a 3 milhões de revistas por mês. E já foi mais, foi mais, quase 5 milhões já. Diminuíram as bancas, o número de bancas diminuiu, mas aumentaram espaços alternativos, lojas, supermercados, tudo mais, que vão compensando. Mas a revista era o começo do processo. A revista, a primeira revista nasceu em 1970. Em plena era do Disney Reinar no Brasil. Ele tinha 5, 6 milhões de exemplares mês. Eu comecei, até comecei bem, comecei na Editora Abril com uma revista com 200 mil exemplares. É um bom número, mas perto do Disney era lá longe. Só que eu não queria ficar nos meus 200 mil. Eu queria fazer mais. E as revistas pegaram. Ninguém acreditava. Mais uma vez, ninguém acreditava. Eu acreditava. Insisti, insisti, deu certo. dois anos depois eu abri a revista Cebolinha e depois Chico Bento, Magali e assim por diante. Hoje, nós temos 76% do mercado de publicações infantis e juvenis do país. É um arraso. De qualquer maneira, nós estamos, passamos, estamos em diversos países, mas isso é uma guerra muito forte, inclusive continua essa guerra com o Disney. Uma vez, eu entrei na Europa com revistas e a Disney deu um jeito lá de me tirar da jogada, de me tirar dos países onde eu estava. Fez um acordo lá com os distribuidores e os distribuidores simplesmente proibiram os jornaleiros de vender o meu material. Daí, não dava para continuar. Daí, eu precisava de desenho animado, que eu não tinha. hoje, eu estou fazendo desenho animado para daqui a dois anos a gente estar para a televisão, não para o cinema, competindo com todos os estúdios do mundo, junto com a Cartoon, principalmente, em seguida, estranhamente, com a Disney também, nós vamos fazer desenho animado. A Disney, um dos maiores sustos meus, bom susto, falaram que estão interessados a fazer uma série com o Chico Bento. Isso vai ser lindo, vai ser ótimo. A Disney vai fazer uma série com o Chico Bento? Fez a proposta, estamos estudando. E fazer o Chico Bento como ele é. Não vai ser americanizado, não. E por aí vai. Nós estamos fazendo negócios com a Coreia. Na Coreia, nós estamos com exposições de arte, de nosso material, nos maiores museus. eu tenho exposições na Coreia que eu nunca fiz no Brasil, tão grandes. Estamos fazendo a mesma coisa, estamos preparando o material no Vietnã. Por que os asiáticos, você acabou de voltar do Japão, não foi? Por que os asiáticos têm tanta identificação ou lá o mercado é mais simplificado do que os outros? Eu não sei explicar. De qualquer maneira, tem algumas pessoas, talvez, em termos de gozação, acham que os mesmos personagens pegam na Ásia porque eles têm olhos grandes. E os japoneses adoram personagens de olhos grandes. Reparem, personagens de sucesso no Japão. Os mesmos personagens já nasceram de olhos, olhos grandes. Então, que seja, tanto que o primeiro personagem meu entrar no Japão de sucesso e vai entrar de novo agora em outra fase é o Horácio, que é o meu personagem de olho de pires. Eu nem sempre tenho respostas ou explicações para as coisas que acontecem. Elas simplesmente acontecem. Se for bom, eu aceito de bom grado. Rezo, agradeço e tudo bem. Quando você criou a Tema da Mônica, você pensou que ia fazer tanto sucesso? Eu não pensei que ia fazer tanto sucesso assim, realmente. Porque você não planeja sucesso, você planeja resultado. Então, eu queria fazer uma bela história, queria que os personagens aparecessem, fossem conhecidos, mas eu não imaginava que eu conseguiria fazer tudo isso que está acontecendo. A gente sair por aí, entrar em outros países, vender muitas revistas, milhões e milhões. Seria muita ousadia, muito... Seria muito metido se eu pensasse que eu ia fazer tudo isso. Mas, quando você faz alguma coisa, qualquer coisa que você vai fazer na vida, se você fizer bem feito, se preparar bem para aquilo, se você gostar daquilo, e se você puder viver daquilo, viver daquilo, tudo é melhor, tudo vai dar certo e é melhor para todo mundo. E você corre o risco de fazer sucesso também. Você tem algum personagem que você, tipo assim, você mais gosta dele? Você faz uma pergunta, todos os personagens são meus filhos, ninguém gosta de um filho mais que o outro. Pode se entender melhor, pode conversar de outro jeito, mas filho, para a gente, é tudo a mesma coisa. Todos eles estão do mesmo nível, te gostam do mesmo jeito, quer a mesma coisa de bom para qualquer filho. Então, eu gosto dos personagens por igual. Eu acho que a Mônica é braba, mas eu gosto dela do mesmo jeito. Eu acho que o Cascão devia dar um jeito daquela sujeira dele, mas eu também gosto dele do mesmo jeito. Eu acho que o Cebolinha apronta com a Mônica também, mas eu gosto dele de qualquer maneira. Eu acho que a Magali é gulosa ao extremo, mas eu gosto do mesmo jeito dela. E eu acho que o Chico dentro não devia roubar a goiaba daquele jeito do Inolário, mas quem não roubou uma goiaba de vez em quando na vida, uma coisa parecida. Então, eu gosto de todos os personagens da mesma maneira, senão eu não conseguiria trabalhar com eles. Tá? Além de você criar a Turma da Mônica, você criou outros personagens? Outra história? Eu criei os que você conhece. A Turma da Mônica é criança, a Turma da Mônica é jovem, que você está vendo aí na sua revista. E eu vou criar, daqui a algum tempo, a Turma da Mônica adulta. Adulta? É, mas... Criei, na mesma família de personagens da Turma da Mônica, que no gibi, tem a Turma do Penadinho, tem a Turma do Atalhão, tem o Piteco, tem o Astronauta, e nós estamos lançando, principalmente com esses personagens, muitos livros, livros. só na Bienal do livro que nós vamos ter agora no Rio de Janeiro, eu vou lançar 46 livros novos, e alguns deles com os personagens que não são da Turma da Mônica, são outros personagens. E estão lindos esses livros que estou fazendo. Durante 40 anos, eu queria fazer livro e não podia porque o meu contrato não permitia. O meu contrato exigia que eu fizesse só gibi. É o que rendia mais para a editora, então eles me obrigavam a fazer isso. De vez em que eu não brigava e brigava, tanto que eles lançavam um livro por ano, dois livros por ano. Você não vai publicar, vai escrever a sua autobiografia, não, Maurício? Um dia, hoje até a escrita eu não estou sabendo. Olha, terminamos, tá? A biografia está a caminho. Eu já fiz duas reuniões com a equipe que está planejando, são jornalistas que devem, só que eu estou na fase de, logicamente, catar as lembranças, lembranças, documentos, desenhos e ver o que é que eu conto. Porque não é tudo que a gente pode contar na biografia. E não é tudo, não é porque tem alguma coisa de que eu me envergonhe. Tem coisas que eu não devo contar porque eu vou envergonhar algumas pessoas que passaram pela minha vida e aprontaram. e eu não posso falar algumas coisas porque algumas dessas pessoas são pessoas que foram muito fortes, famosas. A maioria delas já foi embora, não me esperou, mas os filhos estão aí e as empresas deles estão aí. Então, é meio delicado eu falar algumas coisas, tipo a empresa lá que tentou me tapear, fez o contrato desonesto para ficar com os mesmos personagens. Tem uma porção de rasteiras que o pessoal tentou fazer comigo e que, por sorte, por alguém me ajudar, por... de alguma maneira meu anjo da guarda estava ligado também, então não aconteceu nada de pior. Mas, fora isso, a minha vida está cheia de coisas muito interessantes e agora estou pegando, pegando, até eu estou achando muito interessante. Eu vou ler com gosto, com atenção, a minha biografia para reviver, sentir de novo muita coisa que já passou e às vezes eu também estou meio esquecido. Por exemplo, quando eu vi aquele gigantesco, aquela nave interplanetária, nave, de certa maneira, de outro planeta passando por cima de mim, daquele jeito que foi com detalhamento que eu vou pôr no livro, desenhos e tudo mais, a pessoa não vai acreditar, mas eu vou jurar que tudo que está na bibliografia é real, é verdade, aconteceu, ou eu acho que aconteceu. Obrigado. 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 As crianças que têm algum problema, resolvem também. Se resolvem, ensinam a gente até, e os personagens são do mesmo jeito. Muito obrigado. qualquer leitura é importante para levar a criança primeiro, depois os jovens, para a literatura. Porque a leitura é uma descidinha, é uma rampinha, que você chega ali, você só pode descer em busca de uma literatura, uma leitura mais sofisticada, mais completa, mais informativa. Então você não para. A leitura e o ensinamento que ela traz é um aprendizado constante, permanente, que te aperfeiçoa na comunicação e também aperfeiçoa o seu aprendizado. Quais foram os autores que você leu, que te formou nessa época? Antes, como a maioria de vocês, comecei com os pequenos livros de fada, de conto de carochinha, e depois Monteiro Lobato, que eu li tudo até decorar. Qual a idade você tinha? Tinha nove, dez anos. Li tudo, mas daria? Monteiro Lobato, com tudo que eu gostava, não me bastava. Daí eu queria mais, queria uma leitura mais agitada. Daí entrei nos livros de aventuras. Júlio Verne, Jack London, as coisas que tinham mais emoção. E lá vou eu nos livros de aventuras. Nos livros de aventuras, passei para os romances, depois romances históricos, daí clássicos da literatura, daí clássicos russos. Estava subindo, subia no morro. E lia, 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 lia. Eu me acostumei a ler, porque eu sentia falta. Eu saía da escola, almoçava rapidamente, pegava um livro, às vezes um tijolo, e lia até acabar o livro. Me lembro que uma vez eu peguei o Covales, Covales desse tamanho assim. Eu comecei a ler depois do almoço, terminei às quatro horas da manhã. Eu não parava, eu ficava fascinado, com fome de ler tudo, terminar a história, entender o começo, meio e fim. Então, eu me viciei na leitura, era compulsivo. Maravilha, tudo o que eu fiz nessa época, grudou aqui, e está dentro de mim, e está tudo no meio das histórias que eu escrevo, das histórias em quadrinhos, lógico, mas simplificado um pouco. Mas, de qualquer maneira, a variedade de temas, estilos, formas de contar história, ficaram, foram grudando em mim, no meu estilo, até eu voltar para a história em quadrinhos, simplificada, mas com o peso de tudo que eu tinha lido na minha juventude. E depois continuei lendo. Hoje eu leio, quando dá tempo, eu leio dois jornais por dia, todas as revistas semanais, e deixo meia dúzia de livros na cabeceira para eu ler aos poucos, picado. Não é o melhor, não é o ideal, mas o que eu vou fazer? Não dá tempo de ler tudo. O tempo existe? Existe, existe, o tempo é maravilhoso, o tempo é uma arena sem fim, para você usar como você quiser, e como você souber, e como você resolver usar. Então, o tempo existe, mas não deve ser uma coisa que se sei, que segure, não deve servir para você estabelecer limites. Então, o tempo existe para te usar, esparramar na frente da gente, se esparramar em cima dele, e você viver para ele, porque é a coisa mais preciosa que nós temos hoje. Eu acho que o tempo, para mim, é a coisa mais preciosa que existe. É dentro dele que eu faço tudo que eu sei fazer, que eu quero aprender, e que eu quero gozar da vida. E os 80 anos não passaram. Quantos? 60, desculpa. Para mim, a idade, a idade oficial da gente, é alguma coisa que, é como se tivesse um automóvel, um carro, ela vai passando, vai passando, e você vai ganhando velocidade, ganhando espaço, vai chegando mais adiante, e enquanto você tiver uma boa estrada, um bom carro, saudável, você está ganhando sempre. Vai chegar o dia que você para o carro, estaciona, vai embora, deixa em algum lugar, e a gente terminou a viagem. Mas até lá, na chegada do fim da estrada, a gente precisa fazer uma bela viagem, estar preparado para ela, usá-la bastante, gozar desta viagem. E é por aí que a gente deve pensar a vida. O Pedro quer te agradecer por todos os personagens que o fez levar na sua imaginação. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Ele tem um livro, Quando Conheci Tedrinho, né, Pedro? E ele fica encantado, porque ele ainda não consegue ler, mas as imagens levam ele para o mundo da imaginação, e o tira da cadeira de rodas. A gente quer te agradecer por isso, pelos seus personagens inclusivos, e a gente quer saber como que esses personagens lidam com as diferenças. E a gente está muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você. Os meus personagens lidam com as diferenças da mesma maneira que todas as crianças que têm. As crianças que têm algum problema, resolvem também. Se resolvem, ensinam a gente até. E os personagens, sempre do mesmo jeito. Muito desculpa. A gente se emociona, né? Faz parte. E aí vai bem. Eu não gostaria de ficar frio. Muito obrigado.